O autoproclamado Conselho de Transição Líbio e os aliados estrangeiros disseram que o país vai ter um futuro de esperança. Mas a execução de quem foi o líder do país durante mais de quatro décadas, Muammar Gaddafi, aponta para uma nova era de enfrentamentos. Benghazi, o reduto dos insurgentes, continua comemorando o assassinato de Muammar Gaddafi. Mas a sua morte teve um custo humano alto no país norte-africano. Segundo informações do ministro da Saúde eleito pelo autoproclamado Conselho Nacional de Transição, nos primeiros seis meses da guerra promovida pela OTAN, se tem conhecimento de pelo menos 30 mil mortos, 50 mil feridos e 4 mil desaparecidos. O número de mortos na Líbia representa 30% dos civis iraquianos e efetivos militares estadunidenses que morreram durante os quase nove anos de invasão estadunidense no país árabe. Enquanto se espera a atualização do número de mortos e feridos na Líbia, as potências ocidentais que interviram na guerra começam a fazer a divisão dos setores que vão reconstruir. Segundo o site This is Money, companhias britânicas esperam fechar contratos de mais de 300 trilhões de dólares para a reconstrução das instalações petroleiras, de escolas e de infraestruturas. A França disse que serão necessários 30 bilhões de dólares para reativar a indústria petroleira que está paralisada. O possível investimento tem como pano de fundo que a Líbia chegue a exportar para a Europa 3 milhões de barris de petróleo diários em 2015. Música